Música Bom doutores, beleza? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao Xalão Centro Motivo, muito prazer, meu nome é Maicon É isso aí galera, mais um francês aqui, os francês estão dominando a oficina Mais um com vazamento de óleo, tá? Galera, esses carros estão entrando muito com vazamento, né? Ó, todo melado de óleo, quer ver? Cheio de óleo ali, tá vendo? Tudo pela tampa, né? Bom, olha aqui É, galera Esses carros estão com problema crônico, hein? De vazamento pela junta da tampa de válvula Aparentemente é só isso, né? Que entra pra mim aqui Ou é revisão normal Ou este vazamento que a gente já fez mais de 100, tá? Mais de 100 carros desse aqui A gente já fez com esse probleminha É um serviço chato de fazer, tá? Pra desmontar bico, coletor O pior de tudo aqui é o coletor, né? Pra você poder tirar Beleza? Mas é isso aí Vou mandar uma adiantada nele aqui Vou dar uma adiantada Enquanto isso aí, vocês vão ver a vinheta Daqui a pouco vocês vão ver só a tampa mesmo, tá? Vou tirar coletor, bico, tudo E eu preciso dar uma agilizada aqui, galera Porque, olha Só vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ó Sanderinho tava fora do ponto Tá pronto Vectra é motor Ó lá Revisão Embreagem Esse aqui é vazamento de óleo Ó o Peugeot 307 lá no fundo É fazer os freios dianteiros E traseiro New Civic de São Paulo E esse aqui E fora os outros que eu já tô agendando Correria, hein, galera? Correria Mas é isso aí Vambora desmontar ele aqui Bom, galera Olha a situação O coletor já tá fora, tá? É sempre a mesma coisa, tá? Ó Ó Ó Nadando no óleo, velho A bobina, ó Primeiro tá ok Segundo tá ok Agora o terceiro Ó Ele lambuza aqui tudinho, ó Tá vendo? Bom É isso aí Agora o que a gente vai fazer? Tirar a bobina Secar essa óleo arada aqui, ó Pra poder tirar as velas, tá? Aí eu vou arrancar a tampa E eu mostro pra vocês Beleza? É isso aí, galera Bom Tá aí, tá? Motor tá bom Tá sem verniz, né? Não, verniz ele tem Ele não tem borra, né? Já é um caminho bom É... Pra quem não sabe Esse daqui é os dois VVT variador de fase Do comando, tá? É... Por usar óleo errado Ele dá muito barulho, viu? Ele começa a dar barulho Porque ele perde pressão aqui do óleo E começa a fazer barulho Quando você liga o motor Por óleo errado, tá? Por usar óleo errado O que você vai fazer agora, Maicon? Agora a gente vai limpar A parte mais chata, né, galera? Arrancar os silicones velhos Todos aqui Tá vendo aqui, ó? Depois a gente vai limpar as galerias Vamos limpar tudo Pra gente poder montar tudo novinho aqui Tá bom? Vou dar aquela geral aqui Vocês estão acostumados E eu já mostro pra vocês Bom Tudo limpinho Zero bala lá Do jeito que tem que ser Tudo certinho, galera Já tirei tudo aqui, ó As sujeiras da parte de cima Interna Aqui nos... Nas galerias aqui, ó Na parte dos bicos 100%, tá? Bora limpar a tampa agora Tirar o... Os restos de silicone daqui, ó Tá vendo? Vamos limpar os restos de silicone daqui Limpar a tampa E eu já mostro pra vocês Bom Enquanto já tá limpo aqui A tampa já tá ali, ó Tá com silicone Estamos esperando ela fazer a vedação, tá? É um tempinho até ela fazer a vedação Pra gente poder Acoplar ela aqui, tá? Enquanto isso A gente vai fazer o quê? Vamos limpar o corpo de borboleta dele Olha a situação, galera Vamos dar um... Um capricho bacana No corpo de borboleta Vamos limpar os bicos e injetores também Que tá bem feios, né? Olha a situação dos bicos, galera Ó Vamos limpar os bicos, tá bom? Enquanto isso Vai secando ali Já já eu mostro pra vocês Ah, vou mostrar as velas Aqui estão as velas originais, tá? Também vamos trocar o jogo de vela Limpando o bico Tudo já fica uma revisãozinha bacana Bom? Já já eu volto Bom, galera Aqui no sandeiro Já coloquei a tampa Tá vendo? Apenas pontiei os parafusos O que é pontear? Você colocar ela aqui, ó Com a chave E dar uma apertadinha mais de leve, tá? Uma coisa só simbólica mesmo, tá? Agora a gente esquece Não mexe mais aqui Só amanhã cedo Doze horas depois Pra gente poder apertar Pra ela dar a liga mesmo no silicone Ó, os bicos já tá limpos Corpo também, tá? Limpamos o corpo Limpamos os bicos Colocamos a tampa Vamos deixar ele agora ali E vamos pegar aquela próxima vítima ali, ó Vamos pegar o civicão, beleza? É isso aí É isso aí, galerinha Muito bom dia Já tramo no outro dia Bom Acabei de torquear os parafusos aqui Da... Tudo certinho da tampa, tá? Tudo torqueado Tudo apertadinho Agora vamos embora Bora montar esse coletor, galera Que eu já preciso arrancar Esse sandeirão daqui Que já tem carro esperando aí Tá bom? Então é isso aí Os bicos já tá tudo limpo Ah, na verdade Vou mostrar as velas Bom Vai entrar um jogo de vela original Galera Renault, tá? Velinha original do carro Acho que dá pra ver o simbolinho da Renault, né? Aqui, ó O flash da câmera, tá? Olha lá Tá? Olha a diferença do eletrudo, galera Olha a diferença É isso aí, galera Vou meter marcha aqui Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Bom, galera Coletor no lugar Robina também Vela Coletor já tá instalado Já tá apertado, tá? Tudo certinho Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar os bicos injetores Ligar o corpo de borboleta Aí a gente vai passar a fiação Chicote Tá? Então eu vou instalar o corpo Vou instalar os bicos E em sequência Eu já mostro pra vocês aí Tá bom? Vamos lá Bom Finalizado, ó Tudo montado Todos os sensores Tudo chicotinho Passado no lugar certo, galera É isso aí Tudo certinho Agora a gente Vamos deixar ele funcionando Aqui um tempo No elevador mesmo Que a gente vai montar O protetor de carta Tudo, beleza? Vamos deixar ele aqui Um tempinho Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Tá ficando zerado já, galera Bom, galera Isso aí Sanderão tá pronto Mais um, tá? Show de bola Já funcionou bastante, galera Já deu umas voltas bacanas Com ele Só vou falar pro cliente Ficar esperto naquela bobina lá Que tava cheia de óleo, né? Que possa ser Que ela venha perder resistência Com o tempo, né? Por ele trabalhar Tanto tempo no óleo, né? Mas aparentemente Tá normal, né? Mas é bom ficar esperto E usar um combustível de qualidade Pois agora O carro tá revisadinho, né, galera? É isso aí Mais um, tá? Desse aqui Eu já perdi as contas Acho que já fizemos Mais de cem desse aqui, galera Esse carro tem muito problema Com esse Nossa, moto Na junta da tampa, né? Na silicone da tampa, né? Você que tem um 3 cilindros aí Fique esperto Porque, ah, o meu ainda tá bom Uma hora ele vai chegar, viu? Não é querendo jogar praga não Mais uma hora Ele vai vazar, tá? E quando vazar Você tem que levar Numa oficina que tem conhecimento Pra não te dar problema, tá? Porque não é todo mundo Que sabe fazer esse serviço A galera pode quebrar a tampa Já tem um monte de gente aí Que eu conheço Que chegou a quebrar As tampas desses carros Na hora de tirar Tem tudo uma técnica Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Gostou deixa um like Se inscreve no canal Quer trazer aqui? Na descrição desse vídeo Tem o meu WhatsApp Chama no WhatsApp Vamos agendar Pra chegar no dia E receber aquela manutenção bacana Beleza? É isso aí galera Fui!